Vamos conversar agora com o perito-geral da Polícia Científica do Estado de Alagoas, Manuel Melo. Bom dia. Como vai ser a chegada desse IC aqui na cidade de Arapiraca? Como é que o senhor está vendo todo esse trabalho no governo do Estado, esse empenho para trazer esse tão sonhado instituto para o município aqui de Arapiraca e para toda essa região a qual ela vai servir? Bom dia. A chamada interiorização da atividade do Instituto de Criminalismo obedecerá um estadiamento. Hoje será assinado uma ordem de serviço para a construção de um prédio definitivo aos moldes da construção de centros integrados de segurança pública. Mas por determinação do governo, antes disso, a partir do início do mês de agosto, deslocar-se-á uma equipe que outrora era baseada no Instituto de Criminalismo em Maceió, e será baseada na cidade de Arapiraca. Isso de forma provisória até a construção da sede do Instituto de Criminalística e a chegada dos novos profissionais, seja por força-tarefa, seja pelo campus público. Sr. Manuel, a gente sabe que é um pedido antigo da sociedade aqui de Arapiraca, mas vai ser a mesma cobertura, vai ser o mesmo atendimento aqui, não só para Arapiraca, como Sertão, Baixo São Francisco? Os detalhes do funcionamento é uma questão de gestão da chefia do Instituto de Criminalistas, obviamente capitaneado pela perícia geral, e a gente só vai poder desenvolver e burilar esse trabalho à medida que a gente estudar a demanda. Mas a ideia é que sim, a ideia inicial é que sim. O exercício de perícia que é feito pelo perito baseado em Maceió será o mesmo exercício onde quer que ele esteja baseado. É importante que se diga que é um avanço, mas é um avanço provisório, e que se chegará à sua concepção definitiva com a chegada dos novos profissionais e com a construção em definitiva da sede. Obrigado, senhor Manuel Mello, perito geral da Polícia Científica do Estado de Alagoas.